Arara Arara Não vai não Arara Não vai não Me toca Arara 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 Não vai não Arara Arara Não vai não Arara Não vai não Arara Tranquilo, homem, tranquilo Tranquilo, homem Por favor, tranquilo Arara Tranquilo, homem, tranquilo Tranquilo, homem, tranquilo Tranquilo, homem, tranquilo Arara Tranquilo, homem, tranquilo Tranquilo, homem, tranquilo